Galerinha, hoje passando por aqui para homenagear meus conterrâneos, que assim como eu moro fora de Braspires, né? Dia do Braspiriense ausente, vou mostrar mais uma vez aqui essa homenagem que eu recebi lá da Câmara Municipal de Braspires, isso em 2018, né? Então quando a saudade aperta eu venho aqui para o meu cantinho, olho essa homenagem, lembro dos meus conterrâneos E para matar um pouco a saudade eu canto essa música, que eu tive a honra de participar também da composição Filhos de Minas, para todos os Braspiriense ausentes e aqueles que moram lá, que fazem de tudo pela nossa cidade Me pego perdido com meus pensamentos, buracos, barrancos, estrada de pão Na zona da mata, num canto de Minas, eu sinto saudade do rio Chopotô De longe se avista a torre da igreja, a parte mais bela da praça central Domingo de missa a mamãe me ensinou que a mãe do Rosário nos livra do mal E todos cantam na mesma voz Ave Maria Ave Maria Oh Gai Ave Maria Suor derramado de um homem do campo Nas terras tombadas com meu cacumbu Papai me ensinou por fartura na mesa Arroz na panela, feijão e angu Por necessidade que eu te deixei Não por covardia a vida é assim Levarei seu nome por onde passar Quem sabe algum dia se orgulha de mim Em um marcinho Eu sou de um violão Bebendo pinga da região Na encosta do mato, bem junto à lagoa Nossa casa simples no mesmo lugar Meus tempos de infância, meu Deus, que saudade Quem sabe algum dia ainda volto pra lá Eu sinto o orgulho dos meus conterrâneos Que fazem de tudo por esse lugar Enfrenta uma luta Deus sabe o que faz Eu sou braspirante Me orgulho demais Oh meu braspirante Te esquecer jamais Nós somos filhos de Minas Gerais A voz embarga um pouco de saudade Mas tô aqui firme e forte Levando o nome dessa terra que eu amo Que é de lá que eu vim E pra lá eu volto sempre que posso Pra matar a saudade Um beijo Feliz dia dos Braspirenses ausente Feliz dia dos Braspirenses Zulivre Feliz dia dos Braspirenses Feliz dia dos Braspirenses